Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas. E a consequência é que esse reajuste deve ser repassado para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu. E, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo. E a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terá efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil e esses países, ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia. Especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. E isso deve vir a pressionar a inflação, que já vem pressionando a economia brasileira, vem pressionando o bolso das pessoas, as empresas. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria. Principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. Então resinas plásticas, que atendem a vários segmentos, podem e já estão ficando mais caros. Então se você vê na construção civil, o PVC pode ficar mais caro. O PVC é super importante para as instalações hidráulicas. Na indústria automobilística, todas as resinas plásticas, os para-choques, os revestimentos de porta, os painéis, tudo isso é feito a partir de derivados do petróleo. Então o automóvel também pode ter um aumento de preço. No agronegócio, adubos e fertilizantes também podem sofrer aumento de preço. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. Isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência. A primeira tentativa de todo o setor é sobreviver e ele vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Mas a gente tem que ver exatamente como é que a nossa demanda vai se comportar, porque aqui dentro o desemprego se é agrevado, a renda das famílias anda encolhendo exatamente pelo avanço da inflação. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores. Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, a gente viu o que aconteceu com o setor automobilístico, que algumas indústrias paralisaram a fabricação de automóveis por falta de microchip. Situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embarco à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países. E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas. Eu posso já entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue, e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado. E nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico. E o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes. O principal objetivo da iniciativa é reduzir a dependência do Brasil na importação de insumos. Vamos conferir na reportagem. 85% do adubo usado no Brasil vem de fora. Desse total, 30% é importado justamente da Rússia, que suspendeu as exportações por dificuldades logísticas impostas pelas sanções internacionais, consequentes da guerra na Ucrânia. O conflito acelerou a necessidade da apresentação de um plano para reduzir a dependência brasileira dos fertilizantes importados. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. 80 metas e outras 130 ações estão traçadas no plano estratégico que tem previsão de término em 2050, com medidas de curto, médio e longo prazo. Entre as ações imediatas apresentadas no Palácio do Planalto, estão revisões tributárias, linhas de financiamento junto ao BNDES e a busca pelo aumento de fornecimento de insumos dos países que já exportam para o Brasil, além da Rússia. Outra ação emergencial com foco na sustentabilidade, a caravana Embrapa Fert Brasil, também lançada no evento. A partir de abril, pesquisadores e técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária visitarão polos produtivos de nove macro-regiões agrícolas do Brasil para estimular a adoção de novas tecnologias e boas práticas de manejo de solo, além de promover o aumento da eficiência do uso de fertilizantes e, assim, reduzir os custos de produção. Outra medida é incentivar o uso de alternativas aos tradicionais fertilizantes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, o maior desafio do país. O cientista explica que, diferente do que muito tem se falado, o pó de rocha utilizado como fertilizante por alguns não é a solução para o problema. O pó de rocha e outras fontes de potássio, como feldospatos, como leucita, como moscovita, ou, melhor dizendo, silicatos de potássio e alumínio, são insolúveis. O projeto de lei 191 de 2020, que visa reforçar a oferta de matérias-primas para o adubo, também faz parte do Plano Nacional de Fertilizantes. O professor Witt defende a exploração dos recursos naturais do Brasil. Meu Deus, nós somos todos brasileiros. É branco, negro e amarelo. Vamos se unir, e também os índios, lógico, para que possa se explorar essa mina fantástica que tem embaixo do Rio Madeira. Mas não importa se é terra indígena ou não. É bom lembrar que potássio é segurança nacional, que o potássio realmente é o que aumenta o custo da cesta básica. Então, é questão de bom senso, de se unir e acabar com ignorância, acabar com vaidades. Outra inovação do Plano é a criação do Conselho Nacional dos Fertilizantes e também de quatro câmaras setoriais, que abrigarão técnicos de todas as nuances necessárias para a instalação e execução do Plano. Não estamos buscando a autosuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza. O agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. E o Brasil vai aumentar a produção de petróleo após um pedido dos Estados Unidos para evitar o desabastecimento mundial em meio ao conflito no leste europeu. O país está entre os dez maiores produtores mundiais da commodity. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu na última quinta-feira a um pedido da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, que durante uma videoconferência abordou a importância de o Brasil expandir sua produção de petróleo bruto. Ela me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço. E eu falei, claro que pode, disse Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia não especificou o quanto o Brasil pretende aumentar sua produção. O país está entre os dez maiores produtores de petróleo do mundo, com aproximadamente 3 milhões de barris por dia. O governo americano está procurando maneiras de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo causada pela pandemia e pela guerra desencadeada pela Rússia, um grande produtor de petróleo. Em 8 de março, o presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. A procura por etanol nos postos de combustíveis disparou nos últimos dias por conta das constantes altas no preço da gasolina. Veja na reportagem se vale a pena fazer essa troca. A venda de etanol hidratado registrou alta de 26% no mês de fevereiro. De acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar Única, neste período, mais de um bilhão de litros foram comercializados no mercado interno. Para a associação, o aumento nas vendas do etanol indica a recuperação do consumo do biocombustível no Brasil. Já o etanol anidro, que é utilizado na composição da gasolina usada no abastecimento, alcançou a marca de 842 milhões de litros no mês passado, o que representa um aumento de 14,56% nas vendas. O etanol é produzido principalmente através da fermentação de açúcares. São utilizados especialmente a cana-de-açúcar e o milho, responsável por mais de 90% da produção do etanol no Brasil na segunda quinzena de fevereiro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil é pioneiro no uso do etanol combustível em larga escala desde os anos 70 e é o segundo maior produtor mundial, além de ser um dos países que mais utilizam a substância. O etanol é considerado um combustível mais limpo, porém consome mais, o que costuma fazer com que a gasolina seja a preferência da maioria dos motoristas. Mas com o aumento no preço, muita gente está optando pelo biocombustível, conforme explica o professor Frederico Gomes. A gente está observando um aumento da procura do etanol, do alco combustível, por conta do aumento do preço da gasolina. Então, houve um aumento da procura de álcool combustível superior a 25% entre janeiro e fevereiro deste ano. O problema é que o preço do etanol acaba acompanhando esse aumento do preço da gasolina e aí dois fatores concorrem para isso. Primeiro porque tem a mistura do álcool à gasolina, mais ou menos um quarto do litro da gasolina. A gasolina é vendida no posto, é composta por álcool. E além disso, está tendo, por conta do aumento do preço da gasolina, a troca de combustível para aqueles detentores de automóvel flex, que hoje, boa parte da frota nacional de carros de passeio é de automóveis flex, aquele que pode usar mais de um combustível, no caso, o álcool e gasolina. O professor explica ainda como saber se a migração para o etanol compensa financeiramente. Se o álcool estiver sendo negociado no posto, até 70% do preço da gasolina, é melhor você colocar o álcool, o etanol. Então, se no seu posto, lá onde você costuma abastecer, a gasolina está sendo negociada a R$ 8,00, se o álcool estiver sendo vendido até R$ 5,60, é melhor você colocar o etanol ao invés da gasolina. Petrobras anunciou o reajuste no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O aumento foi de cerca de 20%, o que pode gerar um impacto significativo no orçamento familiar. A especialista em finanças orienta que o momento de crise demanda maior organização, autocrítica com relação ao consumo e mudança de hábitos para reduzir o choque financeiro. Não faz parte da nossa educação formal, do nosso ensino básico, planejar estilo de vida. Então, a gente acaba entendendo que isso é um acaso. Então, a gente tem pessoas que pensam muito no presente, colocando em risco o futuro, e tem pessoas que pensam muito no futuro, vivendo uma vida sem sentido no presente. E planejar estilo de vida é justamente a gente articular bem essas duas demandas. De um lado, eu vou pensar no futuro, mas sem perder qualidade de vida no momento presente. E neste mês é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada em 1983 para lembrar o direito à informação, segurança e a escolha na hora de efetuar uma compra. A nossa repórter Maria Clara Leite traz dicas para fazer compras seguras e evitar fraudes. 30, 40, 50, 80% de desconto. Na Semana do Consumidor, a internet fica forrada de anúncios tentadores, que pedem um olhar mais atento. O Procon de São Paulo ressalta que, como acontece na Black Friday, são muitos os fornecedores que aumentam os valores dos produtos entre o final de fevereiro e mês de março para, nesta Semana do Consumidor, aplicar um desconto fictício. Tem que ficar super atento. Já na Black Friday, um mês antes, nós começamos a fazer uma ampla divulgação com os consumidores, para que eles façam um acompanhamento dos preços, ver se não tem um aumento bastante desarrasoado desse preço, um aumento injustificado desse preço meses antes ou semanas antes, para que depois a metade do dobro não seja o mesmo preço que ele estaria cobrando durante o ano inteiro. O advogado e consultor em relação de consumo Doribocô chama a atenção para a credibilidade dos sites de compras. O site é real, não é de fachada, não é um site que você vai mandar seus dados financeiros, seus dados pessoais, e eles vão fazer o quê? Clonar seu nome, criar uma pessoa, gastar seu dinheiro, e você achou que o preço era ótimo. Cuidado para não cair no golpe do site falso. Mas ainda que seja verdadeiro, avalie as condições. E lembre-se, quem compra tem direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, que há alguns anos contém inclusive uma lei específica do e-commerce. As principais características propostas pela lei são a clareza e a disponibilidade das informações, o suporte imediato ao cliente e o direito de arrependimento, que possibilita a troca do produto em até sete dias. Mas não são os produtos comprados no e-commerce os principais vilões dos consumidores. Segundo dados do Serviço Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, entre unidades do PROCON de todo o Brasil, o topo do ranking é ocupado por empresas de telefonia e internet, bancos e planos de saúde. As principais reclamações são cobranças abusivas, má prestação de serviços ou serviços inexistentes. São as empresas que, de certa forma, acabam atendendo um número indeterminado de consumidores. Não são aquelas vendas diretas para um consumidor específico, são aquelas vendas feitas de forma maciça. E o contrato por escrito serve para qualquer serviço, por mais simples que seja. E sempre peça nota fiscal em lojas, na padaria, no restaurante, no mercado, no posto de combustíveis. Só assim será possível provar que você comprou em determinado estabelecimento, caso tenha problemas com o produto adquirido. Olha, a nota fiscal é um instrumento importante, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos tanto a nota fiscal paulista quanto a nota fiscal paulistana, que, dependendo da situação, aí, tirante alguns casos, né, sempre vai trazer um benefício financeiro para o consumidor. O que é difícil de provar é o consumo das contas de luz e gás, que também tem tirado o sono dos brasileiros com aumentos abusivos. Mas há saída. Na maioria das vezes vai ter que ser feita uma média. A pessoa vai ter que apresentar os extratos do consumo dos meses anteriores. A orientação dos especialistas é que você, consumidor, deve sim denunciar caso tenha algum problema com o produto ou serviço contratado, sempre com o respaldo de um profissional da área ou órgão de defesa do consumidor. Mas atenção! Existe uma tendência, infelizmente, pouca gente, tendência do aproveitamento. Quero abusar do meu direito. Ah, vou colocar na internet. Vou falar mal da empresa. Cuidado, isso volta contra você. Sempre trazer o bom senso, a calma, a parcimônia, para que os objetivos sejam conjugados e não sejam colocados em conflito. Agora você vai conhecer a história da Tamires, que foi diagnosticada com hepatite fulminante, também conhecida como hepatite aguda grave. Ela corria risco de morte. Mas a união de profissionais da Rede Pública de Saúde de Mato Grosso do Sul permitiu que a adolescente tivesse uma segunda chance. Doutor Gustavo Rapace, especialista em transplante de fígado, foi fundamental para o sucesso da cirurgia. Articulou e conseguiu a vaga no Hospital das Clínicas e a autorização do governo do estado de Mato Grosso do Sul para o transporte aéreo. Ela foi diagnosticada, acionamos São Paulo e ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Universidade do estado de São Paulo por feito um transplante. A Tamires, quando estava lá com a gente, não tinha nem documento. Em questão de horas, a gente teve que providenciar RG, CPF, transporte aéreo, TI aéreo, encontrar um hospital que pudesse aceitar uma paciente grave e pediátrico, que não são todos os hospitais que aceitam. Então a gente fez tudo certo, contando, correndo contra o tempo, mas o fato de ela estar com a gente hoje diz que a gente acertou. No dia 24 de outubro do ano passado, Tamires reclamou de dores no abdômen. Foi quando a mãe percebeu que tinha algo errado. Ficou impressionada com a cor amarelada dos olhos. procurou uma unidade de pronto atendimento e no mesmo dia, Tamires foi transferida para a Santa Casa. Eu achei que não ia ser uma coisa grave do jeito que foi. Eu achei que ia ser alguma coisa relacionada a uma doença que fosse curada até aqui mesmo e que não chegasse até o extremo que chegou. Como o quadro da Tamires evoluiu para hepatite fulminante, ela não precisou ficar na fila. O transplante foi realizado no dia 1º de novembro do ano passado. No caso da Tamires, da hepatite fulminante, ela entra no sistema nacional. Então qualquer órgão que seja ofertado no Brasil vai sendo ofertado a esses pacientes, já que é questão de horas para que seja definida entre vida e morte. O caso da Tamires foi tão grave que mesmo lá em São Paulo, ela sofreu falência hepática, entrou em coma e foi submetida a hemodiálise contínua. O órgão do doador adulto era três vezes maior do que o da Tamires. Mesmo assim, a equipe médica decidiu pelo transplante para salvar a vida da paciente. Para mim foi muito difícil, né? Ficar longe bastante da minha família. Mas mesmo assim foi bom porque minha mãe estava no meu lado o tempo todo, não me deixava só. E sempre me dava força e dando fé também. Aí, tipo, as partes, as dores, essas coisas, não foi muito boa. Eu estava me sentindo muito incomodada, mas com a minha mãe por perto ficou mais fácil. A mãe, que era contra a doação de órgãos, mudou completamente de opinião. Falava assim, não, eu não vou doar. Eu nunca vou deixar escrito nada disso para me doar órgãos. Hoje, eu falo para todo mundo que doem, doar órgãos é vida, tá? Por causa de um sim que a minha filha está viva. O médico explica que nos estados em que o transplante está consolidado, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, o índice de famílias que aceitam doar órgãos doente e falecido é de 80%. Em contrapartida, em Tocantins e Roraima, a negativa é de 100%. Em Mato Grosso do Sul, 60% dos familiares não aceitam a doação. Se mais pessoas doassem, provavelmente outras tantas estariam vivas, né? Eu agradeço bastante a essa família que me doou órgão. Veja a seguir, Pfizer já fala em quarta dose da vacina contra a Covid-19. E ainda, música conecta pessoas em meio ao terror da guerra na Ucrânia. Nós voltamos em instantes. Até já! A farmacêutica Pfizer afirmou que a quarta dose da vacina contra a Covid-19 vai ser necessária para toda a população. A empresa busca produzir um imunizante contra as variantes e com um tempo maior de proteção. A farmacêutica americana reconheceu que a terceira dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses. Com isso, seria necessária mais uma dose a toda a população para garantir a proteção suficiente contra a contaminação pelo coronavírus. No Brasil, até o momento, além das duas doses, o país aplica o reforço da vacina. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a quarta dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a quarta dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, a quarta dose da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, as tornou três vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas da mesma faixa etária vacinadas com três doses. A França também já anunciou a aplicação da quarta dose para idosos com mais de 80 anos. A Pfizer afirmou que está trabalhando para produzir uma nova vacina não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. A tragédia das chuvas que atingiram Petrópolis e deixaram mais de 200 mortos completou um mês na última semana. E a luta agora é pela tentativa de reconstrução da cidade. Um mês após o temporal que matou ao menos 223 pessoas, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, procura se reconstruir e voltar à rotina. O luto de familiares se une à dor de famílias que ainda buscam por quatro desaparecidos, além do drama enfrentado pelos 685 desabrigados e desalojados. O trabalho de busca pelos desaparecidos do Corpo de Bombeiros segue nos rios e no Morro da Oficina. Petrópolis também teve muitos prejuízos. A estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio é de uma perda de R$ 665 milhões do PIB da cidade. O levantamento foi feito com base em dados de 286 empresas da indústria e do comércio. Mais de 60% destas empresas dizem ter sido afetadas pelas chuvas. Um mês depois, lojas da Rua Tereza, principal polo têxtil da região, ainda não abriram as portas. Entre os 685 desabrigados e desalojados que estão instalados em 21 abrigos da Prefeitura de Petrópolis, ainda há esperança de voltar para casa. A Defesa Civil tem trabalhado duro para liberar as casas afetadas pelos deslizamentos, mas que tenham condições de moradia. A Prefeitura estima que 40 pontos foram atingidos pelo temporal. A Defesa Civil dispôs de 16 equipes para vistorias, mas ainda há 3 mil processos a serem concluídos, de um total de 5.700. São imóveis ou áreas que precisam de vistoria e laudo da Defesa Civil para atestar o risco. O filme brasileiro, como se tornar o pior aluno da escola, lançado no último fim de semana em uma plataforma digital, tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais. Por causa de toda a repercussão, o Ministério da Justiça determinou a retirada do filme com Danilo Gentili e Fábio Pochá, que inclui cenas fortes com crianças, além de mudar a classificação indicativa do longa. Vamos conferir na reportagem. A grande polêmica foi causada por uma cena do filme como se tornar o pior aluno da escola. O ator Fábio Pochá, que interpreta o papel de um homem com distúrbios sexuais, comete assédio a dois pré-adolescentes. Por causa da linguagem pesada, o diálogo entre os personagens não pode ser reproduzido. A cena escandalizou muita gente e foi bastante criticada na internet. O assunto virou um dos tópicos mais comentados no Twitter. Alguns classificaram a cena como apologia à pedofilia. A péssima repercussão causou indignação até no ministro da Justiça, Anderson Torres, que prometeu em uma rede social tomar providências em relação ao caso. Assim que tomei conhecimento dos detalhes asquerosos do filme, determinei que os vários setores do Ministério da Justiça adotem as providências cabíveis para o caso. O filme Como se tornar o pior aluno da escola foi lançado em 2017 e se baseia em um livro que leva o mesmo nome, de autoria do ator Danilo Gentili. E a polêmica veio à tona porque o longa-metragem estreou no último fim de semana em uma conhecida plataforma digital. Gentili também se manifestou em uma rede social e ironizou as críticas. O maior orgulho que tenho na minha carreira é conseguir desagradar com a mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas. Apesar desse filme ser classificado no gênero comédia, especialistas de diversas áreas afirmam que o assunto não pode ser tratado como piada. A classificação indicativa dele é a partir de 14 anos de idade. Mas, por outro lado, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma que a participação de menores de idade em cenas que envolvam sexo e pornografia pode ser considerada crime. O advogado Ariel de Castro Alves, que é membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assistiu à cena e afirmou que o caso tem que ser investigado pelas autoridades. Sim, eu vi a cena e, em princípio, essa cena poderia se configurar no crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer simulação de situação pornográfica envolvendo crianças e adolescentes configura-se crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de um a três anos de prisão. Outro advogado que também se manifestou foi o doutor Marco Antônio Cecílio Filho. As imagens exibidas no conteúdo do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola é um atentado ao poder da sociedade brasileira, visto que demonstra o assédio sexual de forma expressa, o que vem a ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente por fazer apologia ao sexo e à pedofilia. Já o renomado psicólogo Jacob Pinheiro afirmou que um dos maiores perigos é que esse tipo de cena pode fazer com que os adolescentes passem a achar normal práticas condenáveis como a pedofilia. É preciso entender que esse jovem acaba de receber uma desrazão pedagógica. É o contrário do objetivo didático da escola, do ensino e do comportamento do adulto em geral em relação à criança e ao adolescente. É crime. Em síntese, vai originar. Nesse adolescente, a ideia de que cometer crime não é crime. O pastor Márcio Alves, que é líder do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, também criticou com veemência o filme. Ele afirmou que o caso serve como um alerta aos pais irresponsáveis, que devem acompanhar de perto os conteúdos acessados pelos filhos. Não tem escapatório. Você que é pai, você que é mãe, você que é representante, o líder espiritual da sua casa, você tem que acessar o conteúdo antes do seu filho ou qualquer criança e adolescente, até jovem, ter acesso àquele conteúdo. Eu gostaria de deixar uma referência bíblica. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, a Bíblia Sagrada diz E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava com ele. A graça de Deus estava com ele. Então, esse versículo eu gostaria de deixar também com vocês. Se preocupe com a educação natural e espiritual dos seus filhos, dos seus sobrinhos e netos, porque eles são futuros da nossa geração e eles vão ser aquilo que eles estão consumindo no dia de hoje. Deus abençoe. Não são só os tiros e explosões que são ouvidos na Ucrânia. Por lá, também se escuta música em meio à guerra. Para alguns ucranianos, instrumentos musicais e até a voz se tornaram armas de defesa pessoal na luta pela sobrevivência. Ele ficou famoso na Ucrânia por causa de sua voz e resolveu trocar o microfone por um fuzil. Mas nem a guerra calou sua canção. Andri Klivnik, vocalista da banda Boombox, ficou ainda mais popular na Ucrânia após o início do conflito contra a Rússia. O cantor ucraniano de rock e hip-hop decidiu dar um tempo na carreira para lutar pelo país e se alistou nas Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia, grupo que é formado por civis e ex-militares. E desde então tem feito postagens nas redes sociais para mostrar como tem sido sua rotina na luta armada. Artistas anônimos recorrem às canções para enfrentar o medo e a insegurança causados pela guerra. A voz e os instrumentos viram verdadeiras armas de defesa na luta pela sobrevivência. A sinfônica clássica de Kiev organizou um concerto em meio à guerra. Como um verdadeiro exército, só que munidos de instrumentos, os músicos se posicionaram na Praça Maidana, que fica bem no centro da cidade. O local está cercado por tropas russas e vem sendo alvo de vários ataques nos últimos dias. Foi o caso também da violinista Vera Litovchenko. Ela está escondida em um porão na cidade de Kiev para se proteger dos ataques russos e decidiu tocar o instrumento para acalentar outras pessoas que dividem o espaço com ela. Mas uma das cenas mais comoventes foi protagonizada por essa menininha loira. Identificada como Amélia, ela canta a música Let It Go, tema do filme Frozen em ucraniano, e emociona a todos. Não acrícola, não acrícola, não acrícola, não acrícola. Essa psicóloga afirma que a música pode ajudar muitos ucranianos. Nesse momento tão difícil, principalmente no combate ao estresse e à depressão. A música permite mudar até o batimento cardíaco, os nossos ritmos elétricos do cérebro. Ela tem um poder até de aliviar a questão do estresse, ela diminui, ela gerencia o estresse e também sintomas de depressão. Várias pesquisas comprovam o poder da música nesse sentido. É uma forma de desconectar de um momento que é caótico. Quem nunca passou uma situação caótica na vida e de repente escutou uma música e conseguiu mudar a sua emoção. Ou até anestesiar. Esse é o poder da música. E essas iniciativas em meio à guerra são realmente dignas de aplausos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.